Tocantins, a maior cadeia de praia de água doce do Brasil. Um lugar para se encantar, compartilhar emoções e conectar pessoas. A Praia da Ilha, em Formoso do Araguaia, é puro magnetismo. Ali, pertinho da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. A exuberância da natureza encanta e atrai turistas de várias regiões do Brasil. O que a gente precisava mesmo é essa garantia, a organização e a logística, o acesso, a divulgação. Teve esse respaldo através do SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Formoso. Muita água e sombra fresca para quem quer curtir tanta beleza. Quem escolhe essa praia nunca se arrepende. O SEBRAE te convida para viver a temporada de Praia do Tocantins. Uma temporada de sensações.